E a gente já traz esse caso, essa atualização a respeito desse julgamento. Um caso de muita, muita repercussão aqui no Estado e também nacional. Um julgamento aguardado pelos Terezinestes. Você lembra desse caso? Em maio de 2021, a população ficou chocada com a morte da sereia. Gisele Vitória Silva Sampaio. Os restos mortais dessa menina, dessa adolescente, foram encontrados em uma cova rasa, perto do Rio Poti, no bairro Mocambinho, zona norte aqui da capital. Você lembra desse caso? Caso de grande repercussão. O faccionado Igor Rodrigues de Souza, conhecido como Lucas Rian, foi condenado a 22 anos e dois meses de prisão em regime fechado por executar a tiros essa adolescente de 17 anos. Ele vai pagar pelos crimes de homicídio com a qualificadora de feminicídio e ocultação de cadáver. O tribunal do júri também decidiu que esse criminoso terá que pagar 150 mil reais à família dessa vítima. A investigação aponta, olha só o que a investigação desse caso aponta, que esse réu se aproximou dessa menina e fingiu um relacionamento amoroso com ela para atraí-la para a morte. Para quem ainda não se lembra, eu vou contar os detalhes desse caso, para vocês notarem aí, perceberem a crueldade desse crime. A jovem desapareceu após ter marcado um encontro com Igor. Segundo as investigações, Gisele teve esse relacionamento com o acusado, ele não sabia que ela pertencia a uma facção rival e decretou a morte da garota. Ao descobrir que ela integrava o Bund dos 40. Ele é do PCC. Na época do crime, imagens nas redes sociais mostraram a sereia com uma arma apontada para a cabeça e dentro de um buraco, indicando que ela teve que cavar a própria cova. Após o crime, esse acusado fugiu para o Rio de Janeiro, onde foi preso ano passado. E você, o que me diz sobre essa pena? 22 anos, ele foi condenado ontem. Essa sentença saiu durante a noite. 22 anos de prisão. Você acha justa essa pena? Ainda pequena, comparada à crueldade desse crime? Aí as imagens. Eu tenho certeza que você lembra desse caso, um caso de repercussão nacional. As nossas equipes de reportagem, no ano de 2021, entraram várias vezes em rede, ao vivo, dando informações a respeito desse caso de repercussão, o caso da sereia. Iniciava-se aí esse modus operandi, esse tipo de briga entre facções em que pessoas eram mortas. A partir daí, esse tipo de dinâmica se tornou diária aqui no nosso estado. Essa briga entre facções que está tirando vidas. Essa menina de apenas 17 anos, a sereia, ela foi morta brutalmente. Ela não teve escolha. Ela foi condenada pelo tribunal do crime. E agora o julgamento do seu algóis. O Igor, 22 anos, mais de 22 anos. Você acha que isso é suficiente para a família, para a sociedade? Você aí de casa acredita que ele passa esses 22 anos na cadeia? Depois de tal crueldade com essa jovem, com essa adolescente? Fica aí mais esse questionamento. Mas, poderia, gente, ter sido ainda pior. Uma pena ainda mais branda. Pelo menos, mais de 20 anos, já é alguma coisa. Só que, fica esse questionamento. Será que ele vai permanecer preso? A gente torce por isso, porque ele tem que pagar por esse crime. Chega de tanta briga entre essas facções. Uma ideologia que não leva a nada. Está apenas ceifando a vida dos nossos jovens. E aí E aí Obrigado.